Eu fui agraciado com a segunda colocação na categoria de Ensino Superior do Prêmio Jovem Cientista. Eu estou muito alegre de estar aqui hoje na premiação, é um sonho de estar se realizando. Eu queria dizer que é muito gratificante quando é reconhecido um trabalho que você está fazendo, porque a gente trabalha pensando em sempre ajudar, em descobrir coisas novas, e um prêmio como esse mostra como as pessoas dão importância aqui em pesquisa. Eu acho que isso é uma grande motivação para todos aqueles que desejam ter uma carreira científica, desejam continuar sempre nesse caminho.